Bom dia, senhoras e senhores! Paulo Obelinski aqui, delegado de Polícia no Estado de São Paulo, professor do Estratégia Concursos, com muita honra iniciando mais um Motivação para o Combate, segunda-feira, 6 horas da manhã. Galera, estou muito feliz com a participação de todos vocês aqui. Hoje é um grande dia! Olha aí, o Marcelo já está lembrando se o professor Ricardo Vale aceitou o sorteio da Glock ou da camiseta. Marcelão, você sempre me lembra disso, na segunda-feira, 6 horas da manhã, e aí logo depois da nossa transmissão aqui, desaparece da minha cabeça. Então eu vou fazer o seguinte, cara. Agora mesmo eu vou anotar no meu grupo de WhatsApp que eu tenho comigo mesmo. Então olha só, é um grupo que só tem eu e eu. Como é que eu criei esse grupo? Dica do Dudu, para a gente criar uma lista de tarefas para ficar olhando para ela o tempo todo. Cria um grupo, eu e o Dudu, depois chuta o Dudu para fora do grupo e fixa esse grupo como principal lá em cima. Então eu já estou anotando aqui, sorteio da Glock. Está aqui, está anotado, está em primeiro lugar aqui no papo que eu tenho comigo mesmo para lembrar de conversar com o professor Ricardo Vale. Tá bom? Beleza? Olha só, um grande abraço aqui para o Eduardo, para o Bruno, para a Drica, a concurseira. Bom dia, Drica! Nossa aluna aqui participou já de várias lives, várias aulas aqui ao vivo com a gente. A Elisângela de Carvalho que está sempre presente. Gente, Giane, o Cleides, o Rocha, Rocha, olha só. Professor Paulo, o doutor vai falar sobre o concurso da Polícia Civil da Bahia? Vamos conversar hoje, pessoal, mas hoje é à noite, tá? Agora de manhã não, agora de manhã é motivação para o combate. É isso aí. Belinski, adiantarei disciplinas do curso de Direito para não cair junto com o curso de formação da PF no meu décimo período. Caramba, cara, não entendi nada ainda aqui da sua pergunta. Daqui a pouco eu vou analisar ela novamente. Bom dia, Fabiana, Matheus, Camila, Thaís, Edson, Igor, Jorge, Uda, Nanda, Tiago. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos. É um prazer iniciar essa manhã na presença de vocês. O que rolou aqui ontem para situar um pouquinho vocês na nossa live? A gente vai falar um pouquinho sobre um livro muito especial, o livro do David Goggins. A gente vai falar um pouquinho sobre alguns acontecimentos aí da semana, mas principalmente nosso tópico principal de hoje vai ser tratar das sugestões de tema que vocês mandaram no meu Instagram, pessoal. Então ontem eu coloquei aqui um stories com uma sugestão de tema por motivação para o combate de hoje. E aí a que eu recebi, poxa, eu não consigo nem computar aqui a quantidade de sugestões que eu recebi. Mas muita gente compartilhou aqui, muita gente participou. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses temas, porque eles são muito recorrentes, pessoal. Eu estou acostumado a lidar aqui com vocês, a estar em contato com vocês pela rede social, pelo YouTube aqui do Estratégia, pelo e-mail, por todas as opções, pelo nosso grupo de motivação para o combate, no nosso grupo do Telegram também aqui, motivação total que já tem 6.600 inscritos com vídeos, conteúdo diário para vocês. Então hoje a gente vai responder algumas dessas questões. Vocês podem jogar aqui no chat também, que eu vou ao vivo aqui, vou responder as perguntas de vocês. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Deixa eu disponibilizar já aqui. Eu vou jogar no chat o link do nosso grupo motivação total. Estamos agora com 6.621 inscritos. E eu vou jogar aqui ao vivo para vocês o link do nosso grupo. Está aqui. Motivação total é um grupo no Telegram. Você tem que ter o Telegram instalado no seu celular. E aí você vai poder participar. Galera, iniciamos aqui. Eu recebi muitas sugestões interessantes. Infelizmente eu não vou conseguir falar sobre todas elas agora. Mas eu vou falar sobre as principais, as que se repetem mais. O Bruno aí que entrou só para dar um bom dia. Muito obrigado, muito obrigado. É isso aí. Está estudando e depois vai dar uma olhadinha no nosso vídeo com calma. Pois é, Bruno. É legal isso aí, cara. Tem gente que usa o horário do almoço. Eu já recebi mensais assim. Ah, não. Eu assisto na hora do almoço. Ou eu assisto na terça-feira. O vídeo fica à disposição para vocês. O objetivo de começar ele aqui segunda-feira, às 6 horas da manhã, é justamente trazer esse ânimo para a galera que está acordando. Na segunda-feira quer começar a semana com o pé direito. Quer começar com grande intensidade. É esse o nosso objetivo. É trazer para vocês essas lições aqui. Essa motivação inicial para a segunda-feira. Então, vamos lá, pessoal. Olha só. Eu não vou identificar a pessoa aqui porque é uma questão de sigilo. Ela me mandou a sugestão aqui de forma sigilosa. Eu vou manter de forma sigilosa. Aqui, essa é interessante. Solidão nos estudos. Ninguém está perto de você. Você fica invisível. Existe um lado positivo e um lado negativo nessa solidão relacionada com a preparação. Relacionada com o estudo. Relacionada com a dedicação. Em primeiro lugar, olha só. Então, o tema aqui é a solidão. Em relação a todas as questões, pessoal, a gente tem que olhar, claro, o lado negativo e o lado positivo. Existe um lado positivo na solidão? Existe. Eu acredito que as principais atividades, as principais dificuldades que a gente passa na vida são coisas que a gente tem que enfrentar de uma forma solitária. Eu conheço aqui várias mães que assistem o nosso vídeo, Motivação para o Combate. E muitas delas, apesar de terem contato com a família, terem várias pessoas apoiando, muitas delas me relatam episódios de dificuldade, de sofrimento que estão relacionados com a maternidade. A maternidade é um grande desafio e também os principais aspectos, as principais dificuldades da maternidade, elas têm que lidar com isso de forma individual. Elas têm que lidar sozinhas com isso. Não existe ninguém que vai alterar esse elemento que é você perceber que o seu filho está doente, o seu filho está passando por uma dificuldade, o seu filho não está conseguindo dormir, ou alguma coisa assim. Eu acredito que essa dificuldade, essa solidão que está relacionada com o estudo, ela existe por um motivo. Em primeiro lugar, é uma etapa da sua vida que você tem que ultrapassar de forma solitária. Você tem que enfrentar algo que está relacionado com você. Você está saindo de um ponto e chegando em outro. Isso não dá para dividir esse fardo com uma pessoa. É algo que você tem que enfrentar de forma única. Até porque os frutos do estudo, quem colhe, claro, a sua família também se beneficia, mas quem colhe é você. Você colhe os frutos do estudo, você corre atrás do seu objetivo, você alcança esse objetivo. Tem outras pessoas que se beneficiam, mas o principal é você. Então, seria injusto dividir esse fardo com outra pessoa. Eu acredito que é a sua missão, é o seu objetivo. Então, você tem que enfrentar de forma única, de forma individual. Esse é o lado positivo. Você enxergar como algo que você faz para você mesmo. E você encontra uma certa paz no isolamento. Eu falo que eu sempre tive dificuldade em trabalhar com muitas pessoas em volta. E não é, na verdade, trabalhar. É o tipo de trabalho. Dependendo do tipo de trabalho, é difícil você trabalhar com pessoas interagindo. Eu acredito que o estudo, assim como a produção literária, quando a gente está escrevendo alguma coisa, uma monografia, um trabalho, uma aula, eu sinto dificuldade em me focar no que eu estou fazendo se eu estiver interagindo com outras pessoas. Diferente de outros tipos de tarefas. Às vezes, a gente está aqui no Estratégia, está conversando sobre algum evento, sobre alguma ideia. Aí sim é interessante você ter outras pessoas trabalhando junto com você. Aquele brainstorming. Várias ideias sendo jogadas ao mesmo tempo e criticadas e construídas. Aí sim é importante você ter a participação de outras pessoas. Senão, o foco tem que ser individual mesmo. É você dentro da sua cabeça. O meu pai falava uma coisa muito interessante. Quando eu estava estudando para o concurso, eu estudava em casa. Não tinha esse negócio de vou para o cursinho ou vou para a cabine e tal. Não, eu estava dentro da minha casa, dentro do meu quarto, com a porta trancada, tudo fechado. Ele dizia que parecia que eu estava em uma caverna, que eu ficava lá dentro, escondido e tal. Aquela imagem do ermitão, do cara isolado. É mais ou menos isso. Esse isolamento era positivo para o tipo de ambiente que eu estava vivendo. E existe um lado negativo na solidão. Qual que seria o lado negativo? O lado negativo é você perder perspectiva, é você perder contato, é você perder estímulo, é você perder motivação. Então, existem pessoas que elas precisam estar próximas de outras pessoas, elas precisam estar junto com outros seres humanos para se sentirem estimulados, para se sentirem vivas. E esse isolamento acaba matando ali um pouco do dia a dia dessas pessoas. Eu não sou assim. Pessoalmente, eu não me incomodo com a falta de contato humano. Para mim é uma coisa que está relacionada com o foco, com a missão, com a coisa que eu tenho que fazer. Agora, eu entendo que existem pessoas nessa situação de se sentirem diminuídas, se sentirem desestimuladas pela falta de contato humano. Nesse contexto, nesse sentido, o que eu acho que é importante, que é relevante? É você encontrar uma janela, você encontrar um momento de interação. E aí você interagir com pessoas que vão contribuir com o seu objetivo, com o seu foco. Por quê? Quem já esteve junto com pessoas que desestimularam o seu sonho, que desestimularam o seu objetivo, pessoas que te colocaram para baixo, sabe que isso pode ser muito tóxico. Esse é o tipo de companhia tóxica. Pessoas que vão te colocar para baixo. Pessoas que têm inveja, pessoas que têm ciúmes, pessoas que sentem, que acham que a participação, a sua participação no concurso é algo desnecessário. Pessoas que estão te colocando para baixo. Se essas pessoas estão te colocando para baixo, você tem que se afastar delas e se aproximar de outras que estão com o ânimo mais alto. Então o que você pode fazer? Você pode escolher determinadas pessoas que te colocam para cima, que te animam, que contribuem com o seu objetivo. Você pode tentar passar um pouco de tempo com essas pessoas para sentir um pouco mais estimulado. Eu entendo que existe esse ponto negativo e ele está relacionado com um tipo de personalidade. Pessoas são mais abertas, pessoas são mais sociáveis, pessoas que buscam mais esse tipo de interação. Existe aqui um risco. Existe aqui um perigo. Então se você é uma pessoa que gosta de interação, se você é uma pessoa que gosta de estar com outros seres humanos, de interagir, de conversar e tal, você pode cair num gargalo, num ralo de tempo que é a rede social. Você corre o risco de desejar interagir com essas pessoas em rede social e acabar perdendo um pouco de tempo. Esse é o risco que as pessoas que gostam de interação correm quando elas estão numa situação de estudo, numa situação de solidão. Eles vão procurar um pouco de interação na rede social e acabam perdendo muito tempo e perdendo o foco nos estudos. Eu acho que esse é um dos riscos que vocês correm. A Elisângela, aqui que está no chat com a gente, falou o seguinte. Professor, é normal chegar num momento que a gente fica num grau de estresse, que não quer estudar e começa a ter muita dor de cabeça, dor de estômago? Como lidar com isso? Elisângela, é claro, quando a gente se depara com uma situação de dor física, dor de cabeça, dor de estômago, claro que você precisa procurar um médico. Pode ser que você esteja com algum problema na sua dieta, pode ser que você esteja com algum problema no seu dia a dia, na sua rotina, que esteja criando até uma doença. Qualquer desequilíbrio vai tirar você da curva ideal. O que é uma curva ideal? Então aqui, aqui é retenção da matéria, aqui é o tempo. A sua qualidade física vai permitir que você tenha mais retenção da matéria ou menos retenção da matéria. O ponto que a gente deseja, que é o ponto ideal, é um ponto que você tem o máximo de retenção da matéria. Como que você faz isso? Existem elementos que configuram o ideal para você. Então, saúde, exercício físico, sono, alimentação, tudo isso, todos esses são elementos que estão relacionados com a sua melhor forma, com o seu melhor ponto de trabalho cognitivo. Então é básico. Todo mundo que já fez musculação, que já fez alguma atividade física, sabe que quando você está doente, quando está resfriado, o seu desempenho, porra, vai lá para baixo. Você perde vontade de treinar, você perde força para treinar, você não, porra, perde peso, fica uma bosta. Você regride no tempo porque você está doente. Então, o objetivo é manter a sua saúde, a sua capacidade, o seu descanso, a sua alimentação, seu nível de exercício físico, num ponto específico, porque isso vai permitir que você consiga trabalhar bem, você consiga ter uma retenção do conteúdo. Nesse mesmo sentido aqui, a gente já teve um comentário ali sobre a questão psicológica. O Bruno Ângelo colocou aqui no chat e a gente já vai abordar isso daí. Em relação à questão física, é muito perigoso, porque você pode acabar entrando numa situação que vai te prejudicar por um grande período de tempo. Imagina que você está treinando para o teste de aptidão física da sua prova e aí você sofre uma lesão. Se você sofre uma lesão, você não vai conseguir desempenhar, você vai ficar tempo sem treinar, às vezes você pode até perder a prova. Então, é perigoso, é um risco. Por isso que você não pode correr esse risco em relação à sua saúde, porque pode prejudicar o seu estudo até longo prazo. Então, se você quer manter essa curva ótima de retenção pelo tempo, se você quer permanecer nessa área aqui, nessa área e você não quer estar sujeito a essas flutuações, aí você vai ter que investir em todos esses elementos. Você vai ter que investir na sua saúde, na sua alimentação, na sua dieta, nos exercícios físicos, tudo isso está relacionado. O estudante, quem está se preparando para o concurso, ele não é um foco único no material e na leitura e na videoaula e nos exercícios. Ele tem que ter um foco global. Ele tem que ser uma pessoa completa. Ele tem que investir em todas as áreas para poder estar nivelado no máximo possível. O Bruno falou sobre a questão psicológica. E aí eu recebi também aqui no Instagram uma pergunta relacionada com depressão. Pessoal, eu não sou especialista, eu não sou psicólogo, eu não sou psiquiatra, eu não tenho aqui nenhuma habilitação técnica para falar com vocês, a não ser a minha experiência pessoal de lidar com milhares de alunos, de lidar com a minha própria preparação, com o meu dia a dia, com os meus níveis de estresse e de desempenho. Então, o que eu vou falar aqui para vocês? Eu vou falar de forma super breve sobre depressão. Existem desequilíbrios químicos no cérebro que podem ser corrigidos com medicação. Você vai procurar o seu psiquiatra, o seu psiquiatra vai analisar a sua situação e vai prescrever medicamentos que vão reorganizar o seu equilíbrio químico e vão possibilitar que você tenha um desempenho normal. Então, isso é uma questão interessante. Existem cérebros que simplesmente estão desequilibrados e que precisam passar por isso. Beleza, ponto, resolvido. Isso é depressão como doença. Agora, falando de... Como se fosse o subproduto, o resultado do estresse que está relacionado com o estudo. Então, estudar, se preparar, te coloca numa condição social, numa condição psicológica diferenciada. Você vai abrir mão de muita coisa que você gostava de fazer, muitos prazeres da sua vida. Você vai abrir mão disso para poder ter tempo para estudar. Você vai abrir mão de tempo com a sua família para ter tempo para estudar. Você vai abrir mão de lazer, de porra, de seriado que você gostava, de videogame, de convívio, de um monte de coisa. Você vai abrir mão disso para poder focar no seu estudo. E aí você vai se colocar numa situação de tristeza, de menos alegria na sua vida. Então, o que eu acho? Aqui eu vou colocar a minha opinião pessoal, uma alternativa que vocês podem ter. Então, a gente identifica diversas áreas que contribuem para a nossa felicidade. Felicidade não é uma única coisa. Isso é óbvio. Se felicidade fosse uma única coisa, você encontrava aquilo, era feliz e foda-se, acabou. Venceu na vida. Mas a felicidade é um componente que está relacionado com uma série de elementos diferentes da sua vida que somados te trazem essa sensação de felicidade. É um subproduto do seu dia a dia. E aí pensando, poxa, eu estou estudando e eu não estou feliz. Por que as pessoas se encontram nessa situação? Por que você para e pensa, poxa, estou estudando e não estou feliz? Porque você verifica que você abriu mão de uma série de elementos que te faziam satisfeito, que te traziam a sensação de completude, de felicidade. Então, algumas áreas aqui que estão relacionadas com a felicidade. Família, amigos, balada, videogame, televisão, seriados. Então, esses são elementos que você vai abrindo mão, que você vai cortando da sua vida. Na medida que você vai cortando e substituindo esse tempo que você utiliza para esses elementos, você vai substituindo pelo tempo de trabalho focado nos estudos, você vai se sentindo mais sozinho, você vai se sentindo mais abandonado, você vai se sentindo menos feliz. O que eu acho que você tem que fazer, que eu acho de verdade, é encontrar a felicidade e a satisfação naquilo que você está focando. Encontrar a felicidade dentro do seu trabalho. E você pode conversar com qualquer pessoa que você esteja, que você tenha convívio, qualquer pessoa que você imagina que ela tem dificuldade no trabalho dela. Qualquer pessoa que você pensa, poxa, esse cara aí, meu, esse cara está fodido. Quando você conversa com essas pessoas, você percebe que elas encontram satisfação e felicidade dentro daquilo que elas estão fazendo. Por quê? Porque existe uma visão a longo prazo, uma visão a médio prazo, existe um benefício reflexo. A partir do momento que você consegue identificar esse benefício, que você consegue encontrar essas pessoas, que você consegue encontrar dentro de você mesmo a felicidade e a satisfação, a coisa fica mais simples, a coisa fica mais fácil de digerir. Olha só. Então faz uma lista das coisas que fazem, que são importantes pra você. Então, claro, o seu futuro. O bem-estar da sua família. A segurança financeira. Isso aqui é um caminho. Você tem que enxergar que entre, a gente sempre fala isso, né? Entre o ponto A e o ponto B, existem etapas. E você não vai alcançar esses elementos se você não passar pelo caminho. Porra. Quando eu terminei a faculdade, eu terminei a faculdade junto com um monte de gente. A minha turma tinha um monte de gente. E essa galera começou a fazer coisas diferentes. O pessoal foi trabalhar com o pai, com a mãe, na empresa da família. Teve gente que foi viajar. Teve gente que foi advogar. E eu resolvi estudar. Quando você resolve estudar, muita gente me pergunta isso. Poxa, Paulo, o seu pai tava te bancando? Você tinha dinheiro pra fazer as coisas? E não tinha um real no bolso? Eu falo pra galera assim que eu tava enxergando, né? Eu vendo a vida das pessoas que estavam ao meu redor. Todo mundo indo pra balada, tendo dinheiro pra comprar carro, comprar roupa, fazer coisas, sair. E eu tava ali, fodido. Eu não tinha um real no bolso. O que o meu pai conseguia pelo sacrifício dele pra me ajudar na minha missão, que era comprar curso, comprar livro, me sustentar ali dentro de casa. Tudo isso era voltado pro meu objetivo. Eu não tinha outras opções. Eu não tinha tempo pra sair com os meus amigos. Eu não tinha tempo pra televisão. Eu não tinha tempo pra balada, pra namorada, pra nada. É uma vida de sacrifício. Mas é um sacrifício que tem um prazo. Ninguém passa a vida inteira fazendo sacrifício. Agora, se você tá nessa vida aqui, ó. Que você não consegue ajudar a sua família. Que você gasta a sua grana com a balada. Você não junta dinheiro pra ter uma segurança financeira. Que você gasta tempo com videogame. Que não contribui pro seu crescimento individual. Que você assiste uma televisão. Que não te traz conteúdo. Que você tá ali assistindo um seriado. Que chega no final, você não ganhou nada. E que você tem amigos. Que estão interessados em gastar o seu tempo e não te ajudar a crescer. Porra. Aí a coisa fica foda. Aí você percebe que isso daqui não vale a pena. Então, quando a gente sente essa tristeza. Pensando nas coisas que a gente abandona. A gente tem que pensar, poxa, será que eu não tô trocando algo que não é verdadeiro por algo que é verdadeiro? Será que eu não tô abandonando algo que é artificial buscando algo real? Faz esse exercício. Dá uma olhadinha na rede social das pessoas que estão à sua volta. Dos seus amigos, dos seus parceiros de balada, de escola. Dá uma olhadinha na rede social deles nesse final de semana. Vê a diferença entre quem estudou e quem saiu. Eu vejo, cara. Eu olho pras pessoas que estão à minha volta. Eu vejo assim. Pô, olha só. O cara foi pra balada, né? Aí tem foto dele lá. Ah, né? No show do fulano. Não sei o quê. Gastando dinheiro com combo de vodka. Com bebida alcoólica. Com porra. Sabe? E eu fico pensando, será que essa pessoa tá indo no caminho certo? Ela tá indo pra algo que vai fazer com que ela se desenvolva? Que a família dela fique melhor? Que ela fique melhor? Que ela tenha um futuro mais agradável? Eu acredito que não. Então, assim, a felicidade que você tem em pensar que você tá fazendo algo positivo, algo que vai trazer benefícios pra sua família, é muito maior do que a felicidade artificial. Essa falsa sensação de satisfação que as pessoas têm quando elas estão passando por esse tipo de ambiente. Entende? Existe um amadurecimento. Existe um amadurecimento relacionado com o sacrifício, com a busca por algo que você deseja. Eu acredito que a partir do momento que eu decidi estudar, eu me separei, eu me diferenciei daquelas pessoas que estavam ali buscando nada. Buscando a bagunça, buscando essa experiência fugaz. Mas, olha só, vamos medir a intensidade das coisas. A intensidade. O que é mais intenso pra você? O que é mais importante? O momento? Aquilo que tá acontecendo? Ou o seu futuro? E esse é o grande problema. As pessoas investem de forma incorreta o tempo delas naquilo que dá um resultado imediato. Então, ela investe o tempo naquilo, no momento que ela tá vivendo. Ela investe o dinheiro dela naquele momento, ela investe a satisfação dela, a felicidade dela naquele ponto inicial. Ela não tá investindo exatamente a felicidade momentânea. Ele não tá investindo o tempo, o dinheiro e a dedicação dela naquilo que vai trazer uma satisfação para sempre. Para o tempo de vida que ela tem pela frente. Então, eu enxergo muito isso. A forma como as pessoas investem o dinheiro delas, o tempo delas e a preparação delas numa coisa que vai dar um retorno imediato, momentâneo, fugaz, que vai desaparecer. Que não tem um reflexo no futuro. Então, busca isso. Busca a felicidade naquilo que tem reflexo futuro e não naquilo que tem reflexo imediato, reflexo fugaz. Eu acho que tem uma relação muito grande com o trabalho, com a felicidade e com o estado psicológico do concurseiro. Se você tá ali psicologicamente focado no que é momentâneo, você não vai encontrar felicidade e satisfação no estudo. Se você tá focado psicologicamente no futuro, no benefício a longo prazo, você vai encontrar felicidade no que você tá fazendo. Você vai encontrar felicidade no sacrifício. Eu acho que tem uma relação mais ou menos aí, tem uma relação forte. Mais questões aqui que foram colocadas ontem no Instagram. É isso aí. Pessoal, manda os comentários aqui também que eu quero saber o que vocês estão comentando, o que vocês estão pensando, quais são os seus conselhos e as dificuldades aqui. A gente falou também sobre a questão dos nudges, daquele empurrão, daquele tapa na cara que as pessoas precisam pra dar o start na vida delas. Eu sempre me coloquei à disposição aqui de vocês pra fazer esse trabalho, pra trazer essa motivação diferenciada, mais intensa. Existem diversas formas de enxergar motivação, a intensidade do trabalho. Eu acredito que a grande intensidade, grande volume é o que vai trazer o maior benefício pra vocês. O que eu quero dizer com intensidade e volume? Olha só. Intensidade é utilização de energia. E volume é quantidade. Tem gente que acredita que você pode fazer um bom trabalho com baixa intensidade e grande volume. Tem gente que acredita que você pode fazer um bom trabalho com baixo volume e grande intensidade. Isso aqui é a área. É aqui que você mede o resultado. Eu acredito, e aí é uma questão individual, que você tem que fazer muito trabalho com muita intensidade. Olha o tamanho da área aqui, ó, que eu consigo alcançar. Vocês entenderam? Não é uma maratona, em que você vai correr devagar por uma grande distância. Não é uma corrida de 100 metros, que você vai correr muito rápido por uma pequena distância. É o contrário. É a união das duas coisas. O trabalho que eu quero que vocês façam é grande intensidade com grande volume. Entende? É muito trabalho com muita intensidade. Eu acredito que isso é que vai dar o maior resultado para vocês no tempo que você tem à sua disposição. Professor, eu tenho três meses para estudar. Aqui o edital está na praça, o edital está na bica. Eu sei que a prova vai acontecer esse ano. Eu preciso me preparar. Porra, o que eu faço? Autorizou PM Bahia. E aí? O que você vai fazer? Grande intensidade com grande volume. Você vai ter um resultado, olha só. O cara que está trabalhando baixa intensidade e volume, ele está aqui embaixo. Ele está aqui embaixo. O cara que está trabalhando alta intensidade e baixo volume, ele está aqui. E você que está trabalhando alta intensidade e alto volume, está aqui. Você está realizando aqui no mínimo quatro vezes mais intensidade, mais trabalho do que as demais pessoas. Então você vai conseguir estudar quatro vezes mais conteúdo, você vai conseguir chegar quatro vezes mais longe, você vai trabalhar quatro vezes mais. Com quatro vezes mais intensidade. Eu gostei disso. A Carliane Vieira comentou aqui. Paulo, sua aula da semana passada foi um grande pontapé para mim em relação ao processo de investimento no tempo e nas abdicações daquilo que não te agrega. Obrigada. Exatamente, Carliane, eu sinto que hoje em dia a gente vive numa sociedade meio deturpada em relação aos valores que são relevantes para o crescimento individual. Eu acho que a televisão é uma bosta, a música é uma merda, a literatura é uma bosta. E aí o que acontece? Você acaba sendo influenciado por uma série de fatores negativos que não vão contribuir para porra nenhuma na sua vida. Eu acho que isso que é o mais foda. É como você acaba ficando perdido, você não tem orientação, você não tem fundamento. Por que? Porque, porra, em volta ali você está imerso dentro de um volume absurdo de coisas negativas. Coisas que não vão agregar em nada na sua vida, não vão te levar para frente. A gente tem... Isso aqui é uma palavra muito interessante, que eu levo sempre, eu trago para todas as coisas, que é o imaginário. O que é o imaginário? O imaginário é aquilo que está dentro da sua cabeça, que foi criado pela influência do ambiente. O imaginário é formado pela televisão, pela música, pelos seriados, pelos livros, pelos professores. Pelos filmes. Aí você analisa o imaginário brasileiro. A televisão, o que que passa na televisão? Uma merda, uma bosta. Jornal, bosta. Novela, bosta. Zero. Música. Que tipo de música que você ouve? Porra, uns funks com um conteúdo zero que não estimula nada o crescimento do indivíduo, não levanta a pessoa, não sai do nada. Continua na bosta. Pior. O cara se torna menos evoluído. Eu acho que esse que é o problema do conjunto do imaginário brasileiro hoje. O cara, ele não está no zero, ele está no menos 50. 50, sabe? Em desenvolvimento individual. Os seriados que a pessoa assiste, bosta. Os livros, o conteúdo. Você vê quem que é o grande autor de livro da atualidade no Brasil. Quem que está escrevendo alguma coisa aí que você pensa, porra, esse livro aqui foi legal. Não tem. Professores. A gente vê aí o dia a dia das crianças nas escolas, dos professores na faculdade. Gente que não produz nada, que não construiu nada, que não tem conhecimento. Está repetindo uma cartilha ideológica. E por fim, os filmes. Você vai ver o que tem de filme bom no Brasil. Filme que está ali tentando elevar o indivíduo, trazer ele para um próximo nível de existência. Nada. Não tem. Então, o imaginário brasileiro está foda, cara. Está difícil. Mais uns 30 anos aí a gente consegue melhorar um pouquinho, reformar essa situação que está muito complicada. E eu sinto isso. Eu sinto que a influência disso daqui acaba levando a população para o negativo. E aí a galera não consegue desempenhar. Não vai ter bons funcionários, não vai ter bons líderes, você não vai ter gente trabalhando de forma positiva, você não vai ter bons estudantes, bons professores, você está na merda. E aí é um ciclo vicioso que vai se retroalimentando. Por isso que a gente tem que quebrar esse ciclo. A gente tem que sair disso e buscar coisas positivas, buscar coisas inspiradoras, coisas que vão elevar o nosso nível de existência. É exatamente isso. O Matheus quer que eu sorteie a minha caneca do NYPD. Não, eu só tenho essa porra. Eu vou aí, acho que final de agosto eu vou para Miami lá, vou trazer uma caneca do Miami PD para vocês para sortear. Tá bom? O que vocês acham? Uma boa ideia, né? Uma boa ideia. Porra, eu esqueci de colocar açúcar nesse café aqui, está amargo pra caralho, está uma bosta. Mas foda-se é o que tem. Vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em mais perguntas aqui do Instagram. Como controlar a ansiedade, né? A gente já falou um pouquinho sobre a ansiedade aqui, ó. Deixa eu colocar um gráfico para vocês. Eu adoro os gráficos, né? Os nossos gráficos importantes. Olha só. Então, a ansiedade, novamente, estamos aqui em A, enxergando B. A ansiedade é a antecipação dos medos relacionados com não alcançar B. Então, antecipação dos medos em relação a B. É o nosso ponto ideal, tá? O que eu acho que vocês precisam? Como que você faz para combater a ansiedade? Então, primeiro, priorizar e executar. Você vai priorizar as tarefas que estão mais próximas e você vai executar as tarefas que estão mais próximas. Então, eu tenho medo que eu não vou conseguir alcançar a aprovação no concurso da Polícia Militar de São Paulo. Concurso... Ó, vamos colocar o cenário aqui, ó. Então, hoje, a gente está aqui em A. A gente quer chegar aqui em B, que é o concurso da PM de São Paulo. É só um exemplo, tá, galera? Pode ser qualquer coisa. Pode ser PF. Pode ser PRF. Pode ser Polícia Civil de São Paulo. Pode ser Polícia Civil do Paraná. Pode ser PCDF. Foda-se, qualquer coisa. Tribunais, não importa, tá? Isso aqui é o nosso objetivo. Aqui é o B. É onde a gente quer chegar. Quais são os medos que estão relacionados com a ansiedade? O que é a ansiedade? Então, a ansiedade é simples. Você enxerga uma expectativa, você enxerga o ponto B, e aí você coloca um monte de medos em relação ao ponto A. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não sei estudar. Não vou conseguir a nota. Ah, sei lá. O TAF. Você tem todas essas inseguranças, esses medos. A ansiedade é você antecipar um medo que deveria estar mais pra frente no tempo. O que eu quero dizer com isso? Eu, hoje, eu tenho expectativas em relação ao meu futuro. Eu tenho 32 anos de idade. Tem coisas que eu quero fazer até os 35, tem coisas que eu quero fazer até os 40, até os 45 anos. Aí eu começo a pensar, agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu tenho um sonho de ter um clube de tiro. Legal, né? Quero ter um clube de tiro. Quero ter um clube de tiro até os 45 anos de idade. Tem tempo. Tem 13 anos pra eu realizar esse sonho. Mas aí eu começo a pensar, poxa, será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir juntar dinheiro? Será que ainda vai existir o esporte do tiro no Brasil? Será que os comunistas não vão tomar o poder e arrancar as nossas armas? Será que o custo nas armas não vai aumentar com os impostos? Será que as pessoas ainda vão ter interesse no tiro? E aí eu começo a colocar todos esses medos que estão relacionados lá na frente. Eu começo a antecipar todas essas inseguranças. Eu começo a criar ansiedade. Como é que eu desfaço essa ansiedade? Eu desfaço ela priorizando e executando. Isso aqui é uma dica do Jocko. Jocko Willink. Ele é Navy SEAL. Priorizar. Priorizar e executar. Então eu vou priorizar a tarefa mais próxima. E eu vou executar a tarefa mais próxima. Dentro do meu planejamento. Dentro do meu ciclo de estudos. Dentro do meu ciclo de negócio. Dentro do meu ciclo de vida. Então a partir do momento que eu priorizo e executo, eu foco a minha energia numa coisa que eu preciso fazer agora. E eu paro de pensar no futuro. A ansiedade é você utilizar a sua energia psíquica, sua energia mental, para pensar numa coisa no futuro e não pensar no agora. Então o que você tem que fazer? Pô, eu queria saber desenhar um cérebro, cara. Vou tentar desenhar um cérebro aqui para vocês. Nossa, que cérebro merda. Imagina que isso daqui é o cérebro. Então você tem energia psíquica. O que você tem que focar? Você tem que focar a sua energia psíquica no seu objetivo de agora. O now. O agora. E aí você vai bloquear... Você vai bloquear... O seu gasto de energia psíquica com inseguranças do futuro. Inseguranças futuras. Com críticas. Com palavras negativas. Com fraquezas individuais. Com tudo aquilo que está fora do seu objetivo, que você está priorizando e executando. É como se fosse... Cara, como se fosse uma questão de... De água. A sua energia psíquica é um copo d'água. Você só consegue utilizar esse copo d'água para sanar a sua sede nesse momento. Quando você começa a pensar, não, eu vou gastar essa água lá para frente. Eu vou gastar essa água com outra coisa. Eu vou começar a regar um monte de outros elementos. Gostei. Gostei dessa analogia da plantinha. Olha só que bonito. Olha só. Eu tenho aqui um copo d'água. Tenho aqui um copo d'água. E eu tenho que regar as plantinhas que estão em volta. Puta, que desenho de criança de 4 anos de idade. Então, olha só. Eu tenho que priorizar e executar. Então, eu vou utilizar a minha água na plantinha do futuro. Na plantinha dos meus objetivos. E eu vou largar a mão das minhas inseguranças e das minhas intranquilidades. Assim, é uma boa forma de você combater a ansiedade. Combater o foco que você tem em elementos diversos que não são o seu objetivo. Priorizar e executar. Olha lá. Motovelog. Professor, minha ansiedade é em relação à Polícia Militar do Paraná. Não estudo História e Geografia, pois tenho medo que no próximo concurso exija Direito Administrativo e Direito Constitucional. O que você faria? Será que eu venho a apelha de estudar? Olha só. Motovelog. Qual que é a forma de estudo que vai te trazer menos ansiedade? É você focar no estudo do edital anterior. É assim que a gente planeja o nosso curso. Então, Polícia Militar do Paraná. O que cai? São matérias de ensino médio. História, Geografia, Português, Matemática. Então, você vai focar nessas matérias. Nas matérias que estão no pacote completo. Ah, mas e se vier Constitucional, Administrativo, não sei o quê. Não é a visão que a gente tem. Por quê? Porque é um concurso para a Polícia Militar nível médio, que não mudou o requisito de qualificação, então não passou para nível superior, e ele vai seguir o mesmo planejamento dos demais concursos. O que você está fazendo pensando em Direito Administrativo e Constitucional? Você está pensando em coisas que podem acontecer no futuro e não está focando no agora, no estudo que você devia estar fazendo. Entendeu? Você está largando a regra número um. Priorizar e executar. Regra número um aqui no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Priorizar e executar. Melhor forma de acabar com a sociedade. Alexandra aí, o cara é desenhista. Eu sou desenhista profissional, cara. Estudei muitos anos aqui para poder fazer esses desenhos bonitos. Olha esse cérebro, cara. Quando que você viu um cérebro tão bonito? Bruno, é normal estudar demais, dominar o conteúdo e uma semana antes da prova achar que não sabe nada? Por que você acha que você não sabe nada, Bruno? Da onde vem essa percepção? Com base em quê? Será que você não está aí somatizando uma preocupação, um medo? Você não está antecipando alguma coisa assim, uma insegurança? O Felipe falou, é muito normal. Mas qual que é o motivo? É isso que eu quero que vocês ataquem, entende? Se você ataca o motivo da sua ansiedade, você consegue combater ela. Não adianta a gente ficar aqui todo mundo de mão dada assim, Ai, é normal, é normal se sentir inseguro, é normal. Foda-se, eu quero resolver o seu problema. Eu quero atacar o seu problema e te dar uma solução. Não adianta eu falar para você, não, não, é normal sim. Beleza, toca a sua vida. Não, tá? Prova domingo agora, da Polícia Militar de São Paulo. Revisão ou aprender mais? Cara, Vinícius, você zerou o edital? Se você zerou o edital, você vai fazer revisão. Se você não zerou o edital, você vai tentar focar nos pontos que você ainda não conhece. Tá bom? Beleza? Peserge, será que sai até dezembro o edital? Sim, é essa a previsão. O governador está falando aí, toda semana fala desse concurso. Tá bom demais, vai ser um dos maiores do Brasil. Vamos lá. Agora, dá uma dica de como acordar cedo e organizar o dia. Como acordar cedo? Você coloca o despertador. E a hora que o despertador tocar, você fala assim, caralho, eu tenho duas opções. Olha só. Vamos fazer mais um desenho aqui. Organizando o seu despertador. Então, o despertador... O despertador toca. Tá? Aí você tem duas opções. Acordar. Ou continuar dormindo. Mano, essa daqui eu vou fazer aqui uma colocação performática para vocês. Esse é o momento que o nosso operador ali vai anotar para a gente extrair esse vídeo aqui. Porque, cara, esse conselho aqui é muito top. Esse conselho aqui é do caralho. Eu faço questão de copiar esse momento desse vídeo para publicar no meu Instagram. Publicar no meu YouTube. Foda-se. Isso aqui precisa ser disseminado para todas as áreas do conhecimento. Olha só. A pergunta que eu recebi aqui no Instagram para tratar com vocês hoje no Motivação para o Combate. Doutor, dá uma dica de como acordar cedo e organizar o dia. Então, vamos falar primeiro sobre como acordar cedo. Como acordar cedo é o seguinte. Você coloca o seu despertador. Ontem à noite eu coloquei o meu despertador para 0400. 4 horas da manhã. Coloquei o meu despertador. Salvar. E fui dormir. A hora que o despertador toca, você tem duas opções. O despertador toca, você levanta da cama e começa o seu dia. Ou o despertador toca e você volta a dormir. Sabe o que você tem que fazer a hora que você volta a dormir? Você pega o celular e grava. Você fala para o celular o vídeo para gravar, para você assistir depois. Fala assim, eu sou um fraco. Eu desisto de ser alguém na vida. Eu sou um bosta. Eu prefiro voltar para a minha cama covardemente do que enfrentar a porra desse dia. Eu coloquei o despertador porque eu sou um bundão. Eu desisti. Foda-se. Eu desisto. E aí você para o vídeo e volta a dormir. É isso que você faz. Se você não acordar na hora que o despertador toca. Porque você é um bosta. Fácil. Entendeu? Essa é a sensação. Essa é a realidade. Ninguém nunca te falou isso, cara? Ninguém nunca te falou que a hora que o despertador toca, você tem que acordar? Senão a sua vida não vai para frente? Ah, professor, mas eu estou cansado. Então você coloca o despertador para as seis horas e não para as quatro horas. Ah, professor, eu estou... Porra. Estressado para caralho e tal. Eu preciso de meia hora a mais. Então você coloca o despertador para as quatro e meia. Agora, se você coloca o despertador e volta a dormir, você é um covarde. Te faltou coragem para enfrentar o dia. Beleza? Um momento realidade, né? Então tá bom, beleza. Você acordou. E agora? Preciso organizar o meu dia. Eu já falei aqui para vocês como é que eu organizo o meu dia, né? Eu tenho aqui uma agenda. Eu uso aqui a agenda do celular. E nessa agenda aqui eu tenho todos os dias do mês e todos os meus compromissos. Então eu tenho todos os meus plantões, eu tenho todas as aulas que eu tenho que dar, eu tenho todos os meus compromissos. Tiago que mandou a pergunta. Tamo junto, Tiagão. Tamo junto. Pô, fico feliz, cara. Fico feliz, de verdade. Que bom que você gostou da resposta. Então, eu tenho aqui todos os meus compromissos, todos os meus objetivos. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que cumprir com tudo isso dentro do tempo que eu tenho acordado. Se eu tenho mais compromissos do que tempo, eu tenho que acordar mais cedo. Se eu tenho menos compromissos do que tempo, eu posso acordar um pouquinho mais tarde. Mas são várias missões, vários objetivos que têm que ser cumpridos no dia. Ah, Paulo, mas você não tem objetivos a médio e longo prazo? Eu tenho objetivos a médio e longo prazo. Mas eu só vou conseguir alcançar cada um deles se eu estiver trabalhando aqui hoje no dia. Se eu trabalhar hoje, eu estou construindo. Eu enxergo mais ou menos isso aqui. Imagina que o seu objetivo é construir uma pirâmide. Que é o pico da sua existência. Todo dia você coloca um quadradinho. Todo dia você vai lá, cumpre com o seu dia, você coloca um quadradinho. Tem dias que você não consegue. Fica metade só do quadradinho. Aí no dia seguinte você coloca a outra metade mais um pedaço. Você vai construindo. Na medida que você vai construindo isso daqui. Às vezes você coloca um quadrado maior. Trabalhou pra caralho. Você vai construindo o seu sonho. Vai alcançando o seu objetivo. E uma hora você vai estar lá em cima. Alguma dica para quem vai iniciar o curso de formação? Felipe, eu vou te dizer o seguinte. Eu fiz academia de polícia aqui em São Paulo. O que eu falaria para mim mesmo? Imagina o seguinte. Ah, voltei no tempo. Encontrei o Paulo Bilinski antes de entrar na Cadepol. Eu falaria para ele assim. Olha, Paulo. O que existe mais importante agora, você já passou no concurso. Você já tem um conhecimento teórico. Você precisa de conhecimento prático. Então, passa mais tempo conversando com as pessoas que já têm experiência. Descobrindo como é que é o dia a dia da função. Não se preocupa tanto com esses aspectos teóricos. Se preocupa mais com os aspectos práticos. Você já alcançou a curva da teoria. Agora você tem que trabalhar o prático. Eu acho que essa é a diferença. É isso que eu falaria. Olha, busca o máximo possível de prática. Porque você já está no curso de formação. Você tem que descobrir como é que a carreira funciona. Como é que é o dia a dia. Não adianta você focar mais na teoria. Teoria não vai te levar para frente agora. Teoria ficou para trás quando você passou no concurso. Agora é prática. Professor, sonho em ser escrivão. Sinto que posso contribuir muito para a Policívia de São Paulo. Sou engenheiro de telecomunicações. Mas se tiver TAF, certeza que não posso, pois sou obeso mórbido. Quais as chances do TAF eliminatório? É possível, tá? É possível sim. O que eu acho, cara? Agora, momento de sinceridade, tá? A obesidade mórbida vai diminuir a sua expectativa de vida. Você vai ter uma vida de menor qualidade, mais curta. Então, isso não é bom para você, cara. Você tem que resolver isso daí. Você pode entrar aí num tratamento. Você pode fazer uma bariátrica. Existem várias opções. Mas obesidade mórbida, eu tenho certeza absoluta que não é bom para você nem para a sua família. Tem que resolver isso daí. É a maior briga que eu tenho com meu pai, sabia? Sem brincadeira. Meu pai, porra, é uma pessoa sensacional, inteligente para caralho, dedicado, forte. Porra, uma pessoa demais. Ele é demais. Mas ele é muito gordo, cara. E eu falo para ele, porra, isso aí vai encurtar a sua vida e vai diminuir a qualidade da sua vida. Meu pai não consegue passar o dia inteiro em pé, por exemplo, porque ele sente dor nas costas, porque ele é muito barrigudo. E eu falo para ele, porra, você vai morrer cedo, mais cedo do que você deveria. Você vai ter uma vida com menor qualidade. Por quê? Porque você fica comendo que nem um louco, que nem um psicopata. Então, tá bom. Você pode fazer essa escolha, mas é ruim para você e é ruim para a sua família. Que bosta de café. Paulo, gostaria que você comentasse sobre as previsões dos editais da Polícia Civil da Bahia, Lagoas, Pará e Acre. Faremos isso. Vou colocar webinários semanais para a gente trabalhar esses quatro. Inclusive, vou anotar aqui. Vamos lá. Repete para mim, é. Tarefas. Vamos lá. PC. Bahia. Acre. Pará. E Rondônia, é isso? Não. Alagoas. Já coloquei aqui na lista. Como ser objetivo nas matérias destinadas a estudar naquele dia? Como rever as que não aprendi direito? Então, Patrick. Olha só. Ciclo de estudos. Dentro do ciclo de estudos, existe. Estudar a matéria nova. Nova. E existe revisão. Por quê? Por causa da curva do esquecimento. O que é a curva do esquecimento? Aqui é tempo. E aqui é conteúdo. Não importa quem você seja. Não importa quem você seja. Se você não fizer revisão, seu conteúdo vai cair com o tempo. Aí, o que você tem que fazer? Você tem que fazer revisão por quê? A sua curva do conhecimento vai ficar assim. Esse é o objetivo. De tantas polícias civis saindo no Brasil. Algum boato da polícia civil de Minas Gerais? Ainda não, Bruno. Faço tecnólogo. Estudo de dia para o vestibular e de noite para concurso. Muito bom, cara. Professor, quando o senhor vai voltar com as reflexões no Telegram? Boa ideia, Vitor. Eu acho que a gente tem que voltar hoje. Eu acho que tem que ser hoje. Vamos fazer duas vezes por dia o Telegram. De manhã a gente faz o vídeo motivacional. E à noite a gente faz... À noite a gente faz flexão de braço. O que você acha? Eu gostei, cara. Gostei. Uma boa opção. Caraca, galera. Já são sete e quatro. Bom, temos quantas pessoas ao vivo aqui agora? 192 pessoas. Bom, galera. Olha, quero mandar um super abraço para vocês. Quero agradecer a presença de todo mundo aqui hoje no Motivação para o Combate. Quero dizer que o sol já está alto. A luz do dia está se colocando aqui sobre a gente. Então, a gente tem que tocar a vida. Temos outros objetivos no dia de hoje. Quero agradecer a presença de todos. Agradecer essa energia de vocês. Essa segunda-feira já iniciou com o pé direito. Já iniciou com toda a potência, toda a vontade. Tá bom? Um super abraço a todo mundo, galera. Quero saber quem que venceu o despertador. Então, já pode postar amanhã, no mínimo. Eu quero começar a ver as suas postagens que vocês venceram o despertador. Um super abraço para todos, galera. Vamos lá. Segunda-feira começando. Uma ótima semana. Vamos para cima. Até mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto